A esperança da vacina para saber quando o Piauí também entra nesse contexto nacional. Ontem o Ministério da Saúde já anunciou que pode fazer um acordo com a americana Pfizer para comprar as doses da vacina caso a Anvisa autorize o uso emergencial. No entanto, a Pfizer disse que provavelmente não tem condições de atender o Brasil ainda no mês de dezembro, que poderá atender em janeiro. E aí a sinalização do Ministério da Saúde de fazer uma alteração no calendário de vacinação previsto para iniciar em março. O Clebson Lustosa está ao vivo com o secretário estadual de saúde Florentino e vai conversar com a gente sobre esse assunto, a expectativa do Piauí, que acompanha de perto, assim como todos os brasileiros, Clebson, essa possibilidade de início da vacinação agora para janeiro. Bom dia para você. Isso mesmo, Nádia. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Além dessa expectativa da vacina, Nádia, dentro desse ao vivo, a gente vai tratar também sobre esse aumento dos casos. Muita gente acha que a pandemia já passou, mas os números estão aí para mostrar que ela ainda está muito presente. Prova disso é que o Hospital Regional de São Raimundo do Nonato, nesse momento, está com 100% dos leitos de UTI Covid lotados, assim como também o Hospital Regional de Corrente. E em Campo Maior, no norte do estado, nós temos o Hospital Regional de Campo Maior, com mais de 90% também desses leitos ocupados. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o secretário de Saúde do Estado do Piauí, Florentino Neto. Secretário, primeiramente, bom dia. Eu queria que o senhor conversasse com a gente, primeiro, a respeito desse assunto, desse aumento dos casos no Piauí. Olha, há cerca de quatro semanas, eu tive a oportunidade de ação ao Raimundo Nonato. A gente percebia ali um crescimento do número de acometidos pela Covid-19. O governador autorizou e nós fizemos uma ampliação, nós duplicamos o número de leitos de UTI em São Raimundo Nonato naquele momento. Aquela decisão de duplicar o número de leitos, de nós sairmos de uma realidade de 10 leitos para 20 leitos, foi fundamental, porque hoje nós verificamos a situação. Hoje nós estamos com 19 dos 20 leitos ocupados. Neste momento, nós temos 19 leitos dos 20 ocupados. No entanto, nós temos uma capacidade de expansão no próprio hospital, porque lá nós já temos equipamentos para aumentar em mais três leitos o número de leitos de terapia intensiva no momento da necessidade que for demonstrada. Além disso, nós temos que relatar também que a preocupação é grande, mas nós estamos mantendo a situação lá sem haver colapso. E dizer que todos esses leitos que estão ocupados, parte deles estão utilizando, os pacientes estão utilizando respiradores, parte estão apenas em ventilação não invasiva. O que nos permite dizer que nós temos uma capacidade no próprio hospital de expansão da terapia intensiva na quantidade que houver necessidade. Secretário, partindo para o assunto da vacina, que é a expectativa de todo mundo. Nós tivemos essa reunião com o ministro da Saúde e vários representantes dos estados e o senhor também participou dessa reunião. O que a gente tem de concreto até agora para a vacina da Covid? Eu queria só que você me permitisse completar a resposta anterior. Eu acho que foi fundamental você levantar essa questão, porque nós temos que entender que nós não vencemos a guerra contra a Covid-19 e que é necessário que nós possamos continuar com todas as medidas de prevenção, evitar a aglomeração de pessoas, os abastras, higienização das mãos, com todas aquelas medidas. Porque se nós não tivermos essa atenção e esse cuidado, não adiantará todo esse esforço do governo do estado de estar adotando medidas de ampliação de leitos e de manutenção de leitos de UTI. O custo é altíssimo, mas tudo isso pode ser minorado se todos nós continuarmos muito atentos às medidas preventivas. Agora, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta que todos nós buscamos a resposta quando teremos a vacina. Nós temos o nosso governador do estado, Wellington Dias, como coordenador do Fórum dos Governadores para o assunto vacinas. Nosso governador tem se posicionado fortemente no sentido de garantir vacina para todos os piauienses e para todos os brasileiros. E que esta vacina, ela obedeça um cronograma e um plano bem definido. Que ela esteja sob uma coordenação nacional exercida pelo Ministério da Saúde. Que o Ministério da Saúde compre vacina, distribua a todos os órgãos, todos os estados. Estes estados possam distribuir aos municípios e assim garantindo a imunização da população brasileira. E que essa vacina seja comprada o mais rápido possível. Nós temos a vacina do Butantan, nós temos a vacina que está lá sendo envasada e produzida pela Fiocruz, que é a vacina da AstraZeneca. Nós temos essa possibilidade da Pfizer. E o que é que os governadores, os secretários de saúde, na voz do nosso governador Wellington Dias, que representava a todos, disse ao ministro que o Ministério cumpre a primeira vacina que tiver disponível. E a Pfizer teve, reconhecido pela agência americana de controle da qualidade de medicamentos, o reconhecimento da vacina da Pfizer. E, em razão disso, nós estamos pedindo ao Ministério da Saúde que, o mais rápido possível, compre a vacina da Pfizer e possa distribuí-la. Pelo calendário inicial, apresentado pelo ministro antes de ontem, é possível que, em janeiro, tenhamos vacina. Por quê? Porque, a partir de janeiro, a Fiocruz começa a receber as doses, que vão somar 100 milhões de doses da Pfizer. São 100 milhões de doses para o primeiro semestre. e 160 milhões de doses para o segundo semestre. Então, se começa a receber a Fiocruz essas doses em janeiro, é razoável que se comece, em janeiro, essa vacinação. Aqui no Piauí, nós estamos preparados com um plano estratégico, logístico e de todas as condições, para que nós possamos, assim, recebendo as doses, começar a distribuí-la com os municípios e fazer a vacinação dentro dos públicos-alvos determinados pelo Programa Nacional de Imunização. Ok, secretário. Eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Bom dia. Nája, são essas as informações acerca da Covid no estado do Piauí, essa avaliação do secretário de Saúde em relação a esse aumento de casos no nosso estado, em relação à ocupação dos leitos em alguns hospitais, e, principalmente, a expectativa e o que a gente tem de concreto até agora para a vacina. Tá bom, Clebson. Obrigada. Obrigada ao secretário Florentino. Nosso tempo está corrido, mas eu queria que você perguntasse para ele. Manda a resposta que eu passo aqui para os telespectadores sobre a possibilidade do COE orientar para maiores restrições nesse final de ano, assim como está acontecendo em vários estados brasileiros. Ontem tinha a reunião do COE, o secretário não chegou a tempo. Então, possibilidade de fechamento agora no final do ano no Piauí. Você me manda essa resposta que eu passo aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, Clebson Lustosa.